o pessoal bem-vindos a mais um vídeo bem-vindos a mais um ensaio desta vez será o chumbo rifo dome no calibre 4.5 portanto como já tem vindo a ser feito com os chumbos desta marca e até de modo geral eu faço sempre os testes de agrupamento a 25 metros desta vez neste vídeo não vai ser exceção portanto vou fazer os testes os ensaios de agrupamento a 25 metros cinco tiros por alvo e vou usar as três carabinas que tenho no calibre 4.5 portanto será a gam coyote hw50 e hw97 eu espero que gostem do vídeo e e se gostarem não se esqueçam deixar ficar aí um like se acharem pertinente comentar comentem se não são inscritos no canal inscrevam-se ativem o sino das notificações caso não tenham isso ativo que é para quando eu lançar novos vídeos vocês serem notificados portanto eu vou mostrar aqui umas imagens em perspectiva do chumbo que me parece um chumbo chumbo com a boa qualidade não se vê muitas marcas de fabricação não chega muito chumbo amassado mas chumbo com bom aspecto chumbo com bom aspecto realmente portanto parece que promete é o caso das carabinas gostarem ou não dele mas parece que promete seguem então as imagens vamos lá ver o que é que o que é que vai acontecer se as minhas carabinas vão gostar uma delas vai agrupar bem com este chumbo e como eu vos disse mais uma vez se gostarem deixem ficarem o like e se não forem inscritos no canal inscrevam-se e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí